Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre looks pretos. Vou montar, tentar montar com vocês looks estilosos todinhos pretos e a gente vai fazer pequenas alterações. Só que pra esse vídeo eu pensei em fazer um formato diferente de transição, então eu vou tentar jogar o calçado, sabe aquelas coisinhas tipo TikTok? TikTok. Eu não sei se vai dar certo, sinceramente. Então, como eu sei que eu já tenho as minhas amigas, eu sei que elas vão me perdoar caso não dê certo. E se der certo, a gente tá sempre agregando alguma coisa ao vídeo. Bom, pra mostrar esse primeiro look, eu vou mostrar ele totalmente sem nada legal, né, até que eu tô de chinelinho, porque a gente vai dar uma incrementada nesse look. E aí antes eu já vou falar pra vocês os detalhes deles, daí depois a gente faz a alteração necessária. Coloquei essa blusinha bem arrumadinha lá de São Paulo, de manguinha princesa. Tecido de chifon. O chifon ele é um pouco mais leve que o crepe. É o nosso antigo vestido de festa, sabe? Aquele vestido leve. Esse é um tecido que normalmente, quando tem forro, ele fica legal. Por exemplo, blusinhas assim no branco ou em cores claras, o forro normalmente eles fazem pela metade. Em vez de colocar o forro comprido, usam o forro pela metade. E aí não fica bacana, mas quando tem o forrinho, é um tecido legal pra vocês comprarem de blusinha. Aí coloquei essa calça jogger, certo? Que ela é da Zara, ela é tecido... Não é alfaiataria, é um tecido mais plano, eu gosto muito dela. E ela tem um elástico aqui no punho. E aí eu tô assim, ó, totalmente solta, que eu sei que muita gente usa dessa maneira o look. E agora vamos dar uma incrementada. Para começar, vamos usar um calçado um pouquinho diferente. Gente, é um sapatinho de véia, lá do Arezzo, que tem gente que ama, tem gente que não gosta. Mas ele traz um toque a mais de cor, porque o look todo preto, ele fica bacana se a gente incrementar no calçado, que vai deixar o look estiloso. Ele vai ser elegante porque ele é preto. Se você colocar uma sandália preta, não vai ter como errar. Mas dá pra deixar ele um pouco mais estiloso, mesmo sendo todo preto. Então, vamos lá. Ai, gente, nunca fiz isso. Tô emocionada. Pera aí. Um, dois, três e... Bom, e agora já estamos um pouquinho mais diferentes. Agora vamos dar mais dois toques nesse look. O primeiro. E agora o segundo. E esse ficou o nosso look completo. Coloquei esse cinto da Yves Saint Laurent, que é uma graça. Mas lembrando, gente, que os cintos não precisam ser necessariamente de marca. Qualquer cinto fininho ficaria muito legal. E um calçado um pouco diferente. Coloca tudo por dentro, ou pelo menos a parte da frente. Não usa solta. Não deixa jeca seu look. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Bom, e esse é o nosso segundo look. Que eu já acabei colocando duas peças bem estilosas. Que é essa camiseta da Adidas. Que é uma boa opção. Pra quem usa bastante saia e gosta de um look mais diferente. Né? Que gosta de ousar um pouco. Essas camisetas da Adidas são muito legais, gente. Apesar de ter muita roupa da Adidas e da Nike, né? Pra fazer academia. Essa aqui eu não uso pra malhar. Eu considero ela mais casual, sabe? Então eu uso pra fazer looks mesmo. E aí estou toda largada aqui. Descalça. Porque vamos fazer nossa transição de look. Bora para o primeiro passo. Que é a gente dar uma enroladinha na camiseta. O ideal, gente, pra não estragar a camiseta. Não é vocês enrolar. Enrolar até que nem tanto. Mas dar nó estraga demais. Aí normalmente eu coloco assim, ó. Eu faço uma... Sabe? Tipo... Como se fosse fazer um rabinho de cavalo. E aí eu vou pôr uma chuchinha aqui. E aí quando eu puser essa chuchinha, eu vou pôr pra dentro. Com uma moção um pouco difícil. Mas eu já volto com tudo pronto. Bora lá? Agora sim, a blusinha já tá com um nozinho. O ideal, gente, é que seja um lacinho de silicone. Eu não encontrei, nem encontrei lacinho preto. Então tá um lacinho marrom, ó. Não fica legal? Porque às vezes pode cair aqui e aparecer. Então algum lacinho silicone ou da cor da peça. E vamos para o calçado agora. Lógico que a gente vai colocar um tênis, né? Esse da Verti que eu escolhi pra colocar. Já respondendo uma pergunta muito frequente. Ele não é quase um all-star. Então eu calço 35, 36. Eu peguei o 35 e ficou ótimo. Então ele é um pouquinho mais de hora forma. E olha esse cabelo como tá sem graça. A gente já vai ajeitar tudo aqui. Um, dois, três e... E agora que já estamos toda estilosa. Com uma blusinha mais despojada. Uma saia longa. E um tênis. Vamos dar um trato nesse cabelo, pessoal. Ó, eu vou fazer rabo. Eu sei que muita mulher se incomoda com a orelha e acaba não fazendo rabo por conta disso. Mas prende um pouco a franjinha. Puxa aqui em cima. Faz alguma coisa. Mas aquele cabelo reto de todo dia fica sem graça. Olha isso. Então vamos fazer alguma coisa aqui. E esse foi o look completo. Detalhe importante pra esse look que eu já brinquei com vocês. Que um rabo limpo tem o seu valor. Quando a gente faz um rabo com cabelo limpo, gente, ele fica lindo. O que fica feio é aquele rabo quando o nosso cabelo tá sujo. A gente acaba tendo que prender. E aí prende e não fica bacana. Mas quando ele tá limpinho, fica uma graça. E aí o truque aqui é que eu enrolei uma mechinha do meu próprio cabelo. E enfiei um grampo pra não ficar com aquela chuchinha feia. Tá? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse look. E bora para o próximo vídeo. E agora, nesse look todo preto, eu juntei duas peças que eu amo do meu guarda-roupa. E vocês também. Essa blusinha de Vian lá do Bom Retiro, de manguinha. Tem tecido em crepe e ela veste muito bem. Eu gosto de misturar ela tanto com shorts e jeans pra quebrar a informalidade dos shorts e ficar mais arrumadinho. Quanto quando eu quero tudo arrumadinho mesmo. E aí misturei com um shortinho de couro famoso no canal. Que esse aqui eu não tenho link pra vocês. Mas ele veste bem com tudo. E aí eu peguei três tipos de calçadas pra vocês. Porque eu sempre fico na dúvida. Eu fico achando que se eu não mostrar outros, vocês não vão ter a ideia de talvez usar com outros. E aí eu trouxe um mule de onça. Que eu gosto muito. Ele é da Arezzo. E aí ele fica bem arrumadinho com esse look. Mas também super usaria. Com essa bota preta, que eu amo, da Zara. Que eu falo que é a bota de lavar quintal. De cano curto. Esse mocassim também da Zara, todo de pérola, que ficaria lindo. E o bom e velho teninhos branco. Aí eu peguei um pouco mais casual e não o da Nike. Porque se eu pegasse da Nike ia ficar muito... Eu gosto também. Mas aí ia dar uma quebra muito grande, sabe? Do arrumadinho com couro e um tenão da Nike. Agora já esse aqui é um pouco mais... Sei lá, ele conversa melhor, sabe? Então com esses três calçados, quatro calçados, ficaria perfeito esse look. Esse aqui eu acabei não fazendo as transições. Mas vou arrumar aqui o cabelo e já deixo as fotos pra vocês. Fiz um rabo baixo e gostei bastante. Acabei não enrolando o cabelinho. Mas fica ótimo. Se a gente enrola um cabelo, fica mais com cara de bem feito, sabe? E aí eu fiz rabo baixo porque uma vez um look do Pinterest, eu acabei copiando e falei Nossa, que legal o rabo baixo. E não fica feio, gente. Tudo vai e o cabelo tá limpo, tá? Esse é o segredo do bom penteado. Aí colocar minhas correntinhas aqui pra fora, que daí dá mais um toque pro look. Segue então esse look completo. E vou trocando os calçados e mostrando outros pra vocês. Segue agora este look completo. Muito fofo também, que eu adoro. Estilo completo, que eu também adoro. Com a botona pesada. E aí se tivesse mais fresquinho, eu já iria colocar com um blazer preto ou um blazer colorido. Ficaria ótimo. E esse muito, muito clássico. O tenis branco. Não queria influenciar vocês, mas tô pra falar que mais vale investir em calçado do que roupa. Não que a gente... Se a gente seguir a linha dos arrumadinhos, vocês já viram que não precisa pagar caro. Eu sempre mostro vários achados. Mas um calçado legal deixa o look elegante. É o que tá! Quebra tudo. E vamos para o próximo. E agora um look mais formal. Que vai bem também pra trabalhar. Eu uso bastante. E aí eu coloquei essa blusa da Amaro. Ela tem um tecido em crepe. Tem uma manguinha bufante com elástico aqui. E esse drapeado que é linda. Eu acho que ela ainda tem no site. Eu peguei a média. E acho que poderia ser P. Tomem cuidado, pessoal. Que eu ia falar no começo do vídeo. Eu até parei e comecei de novo. Que é um bom look pra uma entrevista de emprego. Mas não é. Porque ela tá muito colo aberto. A dica que eu daria. Ou que eu iria numa entrevista de emprego. É com uma blusa até golinha assim. Sabe? Golinha baixa. Tipo aquela da Shein. Que eu peguei verde, sabe? Golinha aqui. Que vem até aqui. Uma blusinha o mais fechado possível. E de cores mais sóbrias. Mais sérias. Eu acho que vale a pena investir. Não iria nas minhas cores vermelho. Sabe? Pink. Eu iria num preto. Numa cor mais sóbria. E tudo bem fechado. Então esse colo aberto. Pro meu trabalho dá. Mas ó. Tá no limite. E eu trabalho com 95% mulher. Então é mais tranquilo, né? Aí coloquei essa calça de alfaiataria da Zara. É aquela que tem o cinto. Aí já vou colocar essa blusinha por dentro. Já vou colocar um cinto. E já vou colocar um calçado legal. O que que é o óbvio desse look? Uma sandalinha basiquinha, né? De tira fina. Fica ruim? Fica ótimo. Mas é pra te deixar ele mais estiloso. Pera aí. Peguei esse calçado da Arezzo. Um escarpão baixinho. Que por ser mais estampadinho e tal. Dá um toque mais fashion no look. Então vamos lá? Agora sim, calçados nos pés. Ainda tá muito jeca essa blusinha. Vamos dar mais uma mexida. Agora sim, blusinha por dentro. E cinto. Esse cinto é da Dior. E já estamos ficando boas. Mas esse cabelo ainda tá muito sem graça. Vamos mexendo o cabelo. Pra esse cabelo, é um cabelo que eu tenho usado essa semana. Esses últimos dias. E vocês perguntaram bastante. Eu vou tentar fazer com uma mão só. Mas vamos lá. Vocês tem que virar o cabelo. Como se fosse fazer uma franja pro lado. Aí vocês colocam a tiarinha de um real. E puxa. Aí ó. Ele faz um topete bem bonito. E aí quando eu tô com o cacho. Eu jogo esses cachos pra frente. E fica mara. Ao meu ver. Fica mara. Tô me achando. Bom pessoal. E é isso. Aquele look xoxo. Sem graça. Pálido. Anêmico. Se tornou isso daqui. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. E agora. Mais um look todo preto. Meio arrumadinho. Por quê? Coloquei essa blusa da Zara. E eu acho muito legal gente. Muito elegante. Coisas que tem esse nozinho. Não sei se tá muito em alta. Não andei vendo mais. Mas eu vou continuar usando as que eu tenho. E toda vez que eu vejo. Eu acho que é um detalhe tão legal. Principalmente pra eu que gosto de roupa lisa. Fico tentando achar alguma coisa diferente. Pra variar minhas blusinhas. Então esses detalhes eu gosto muito. E essa tem um tecido plano. Um tecido mais retinho. Aí coloquei essa calça. Da Renner. De. Que imita couro. Que na verdade. Procurem lá como calça resinada. Mas o defeito dela gente. É que ela já tá meio que na tendência de cintura abaixo. Eu não gosto. Meu umbigo tá aqui. Ela tá aqui ó. Tá quase um dedo e meio abaixo do meu umbigo. A hora que eu vesti eu falei. Ai que ruim essa calça. Ainda mais que eu gosto de passar o cinto. Eu prefiro que esteja aqui pra eu passar o cinto. Sabe? E não aqui embaixo. Mas enfim. Por enquanto estamos aqui descalças. E vamos colocar uns toques nesse look. O primeiro vai ser o sapatinho. Eu trouxe um mocassim. Da Schultz. Ele é pink. Lembrando que qualquer tom de mocassim ficaria legal. Qualquer mule ficaria legal. E eu relutei pra não trazer um tênis. Porque por mim um tênis ficaria uma gracinha. Os tênis brancos. Olha que fofura. Mas vamos para o primeiro look montado. Um, dois, três e... Bom, e agora deu um ponto de cor, né? Nesse look todo preto. Mas ainda tá meio solto. Tá meio sem acabamento aqui. Acho que vale a pena colocar um cinto. E dar uma ajeitada no cabelo. Então vamos para dar mais dois toques nesse look. Bom, e esse foi o look montado agora. Um preto com algo mais alegre. Eu ia trazer aquele mocassim preto que eu tenho, liso. Só que tem várias pérolas. Então apesar de preto ele já também daria um ar novo nesse look. Mas eu preferi trazer o colorido pra vocês verem. Porque fica muito bom colocar um ponto de cor. Pra quem é muito básica e tem dificuldade de colocar roupas coloridas. Quem sabe calçados coloridos vocês consigam se arriscar mais. Bom, as correntinhas, né? Eu que não sou de bijuteria, assim, de acessório nessa parte. Eu acabei colocando em todos, né? Já nunca tiro esses colares. Mas eles também dão um toque a mais no look, pessoal. No cabelo eu pus um grampo. Só um grampinho aqui, ó. Pra vocês verem. Que fica bem bonito puxar a franja. Posso puxar de vários tipos. Mas também dá um ar novo pra quem tá sempre com o mesmo cabelo. Com a mesma carinha. E é isso. Segue esse look completo. E vamos para o próximo look. E esse look eu já vim pronta. Não vai ter transições. Porque eu preciso entrar trabalhar. E aí eu acabo enrolando demais. Mas, gente, é um look preto bem legal. Bem estiloso e bem diferente. Essa calça é tipo uma pantalona gigante, ó. Deixa eu até abrir pra vocês verem. E eu comprei na Amaro. E aí o pessoal falou que fechada parece uma saia. E parece mesmo, ó. Porque a boa parte do tempo, ó, as pernas ficam juntas. Então vira uma coisa só e de repente vira uma calça. Eu curti pra caramba. E eu não tive oportunidade de usar tanto. Porque a barra tava gigantesca. Aí eu cortei na mão e tá desfiando. Então eu vou ter que levar na costureira pra passar pelo menos um overlock nessa saia. Mas daí o que eu trouxe? Com uma blusinha estilo cropped bem comportado. Que eu sempre mostro pra vocês, ó. Aquele comprimento que a blusa é curtinha. Mas que não mostra nada. Ó, ela é tecido. É aquele tecido meio amassadinho. Tipo aquela da Renner que eu sempre mostro pra vocês. 79,90. É um arrumadinho que tem um próprio amassado do tecido. Aí coloquei um cinto. Aquele da Salvatore Ferragamo. Que vocês gostam bastante. Dourado. Que ele é dupla face. Também daria pra colocar a parte floral aqui. E essa calça, ela é grossa. Tipo um brie. Que fala, né? Não sei dizer exatamente o tecido. Mas é um tecido meio grosso, assim. Meio pesado. Ela tem bolso. E ó, ela fica bem legal. Acho que vocês ainda encontram essa calça. Ela vem com o próprio cinto do tecido. E aí fica um look elegante. Esse sim tá um look legal pra uma entrevista de emprego. Apesar de ser meio diferentona essa saia, né? Essa calça. Eu tô falando saia toda hora porque parece. Quando você quer ir em um lugar nesse estilo, gente. Você quer passar uma sobriedade nessa questão de entrevista de emprego. Eu tô voltando nesse assunto, né? É porque esses looks tão meio elegantes. Daí me lembra um pouco isso. Mas assim, você quer passar uma sobriedade. Mas também você não quer chamar atenção demais, sabe? Você quer estar um fino e elegante. Então talvez seja uma calça que você vai chamar muita atenção. E não é tanto a ideia. Mas que ficou bonito. Ficou, né? Adorei. Vamos ver se eu saio pra jantar com esse look. Bom, gente. E é isso. Segue aqui o look completo. Pra dar conta dessa barra que tá enorme. Eu tô com essa sandália da Arezzo muito, muito velha. Que é a minha salto alto. Que antes eu aguentava bem. E que é a única que eu consigo usar com essa calça. Bom, como isso é longa, né? A gente fica com 1,70m de perna. Vamos para o próximo look. E é isso. Mais um look pronta, descabelada, mas pronta. Que estamos aqui toda de preto com algo que eu acho muito estiloso. Uma calça skinny, um tênis e um blazer. Total quebrando a formalidade dessas peças. Por quê? Coloquei esse blazer da Amaro. Que ele é um oversize, né? Então ele é um pouquinho mais comprido. Ele passa da altura do meu quadril. Coloquei essa blusinha de chifon que também é super arrumadinha. Coloquei um cinto nesse look. Para também deixar mais... Trazer mais informações para o look. Ele é da Gucci. Ai, gente. Eu acabei de pôr a calça. Está meio... Está meio... Está meio subindo aqui. Espera aí. Deixa eu ajeitar essa calça. É que esse 100% like, vocês sabem que é um problema para nós mulheres, né? Marca um pouquinho nossas partes. Mas é confortável, então a gente não percebe. Essa calça é da Zara. Uma skinny preta, bem justinha. Vocês deram tanta risada, né? Da minha tabela de cores que falou que eu devo usar preto desbotado. Gente, preto desbotado para mim é o fim. Eu amo preto vivo. Então assim, como eu falei para vocês. Respeita a minha cartela. Acho que vai agregar, assim... Quando eu puser roupas que eu sei que são na minha tabela. Vou ficar mais bonita ainda. Mas as que eu gosto, segue meu gosto. Não adianta, né? Aí coloquei o tênis da Verti branco de novo. Que ele é um pouco mais casual. Por isso que eu coloquei ele. Combina com os meus Nikes pesados também esse look. Principalmente se eu tivesse um Nike branquinho liso, sabe? Ficaria melhor ainda. Mas eu arrisco usar até mais com um mais elegante que é esse daqui. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. No cabelo eu poderia usar solto. Mas coloquei uma tiarinha daquele jeito que eu falei para vocês. Deixa o cabelo partido ao meio. E sobe o arquinho. Então vão ficar duas franjas. Uma para cada lado. Estou com os meus acessórios. Que vocês sempre perguntam. Depois eu vou postar o nome das lojas. Para vocês. Me chamem lá no Insta que eu mando tudo certinho. Que elas têm Instagram. Gente, espero que vocês tenham ficado até aqui. Que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham repensado em looks novos, pretos. De formas diferentes de usar. Deixem muitos likes. Se inscrevam no canal. Verifiquem se você já é inscrito. Você chegou até aqui. Pode ser que você esteja me vendo sempre. E ainda não se inscreveu no meu canal. Então se inscreve. Também dá para vocês ativarem a notificação no sininho. Para vocês não perderem nenhum vídeo. Porque às vezes o vídeo sobe. E o YouTube nem sempre avisa todo mundo. E é isso. Escrevam. O código de hoje vai ser ALBLACK. Que é todo preto em inglês. Porque a gente está muito chique hoje. Vou deixar a colinha aqui para ninguém errar. Gente, super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.